Barreirinha Veículos é pra você que tá querendo comprar um carro bonito com preço bom. Aproveita porque aqui tem várias opções assim pra você escolher à vontade. Alguns exemplos começam aqui, ó. No Corsa Sedan 2001 com ar quente, vidros elétricos e desembaçador traseiro. 60 parcelas de R$ 519,00 e mais dois balões do mesmo valor. Facilidade. Vem pra cá que tem mais. Olha só, esse Celta modelo 2008, é o Celta Life. 60 parcelas de R$ 498,00 e mais quatro balões desse mesmo valor. Legal, não é? Quer agora um Corsa Hatch preto? Olha só que bonito. 2004, quatro portas, tem ar quente e desembaçador traseiro. 60 vezes de R$ 598,00 e mais dois balões de R$ 598,00 também. E olha, comprando um carro aqui, só pra você que tá aí assistindo o Subtour, vai ter transferência como cortesia. Bom, não é? Tudo isso aqui na Nita Garibaldi, R$ 40,91. O site é barreirinhaveículos.com.br ou então pelo telefone 3354-0003. E olha, tem carros aqui com parcelas a partir de R$ 199,00. Tá fácil pra você comprar um seminovo. Barreirinha Veículos, vem!